Um jogo bastante difícil, é o que estamos à espera, contra um rival direto, contra uma equipa que tem aspirações fortes a qualificar-se para o Europa também. E portanto sabemos da importância de ganhar os três pontos amanhã e sabemos que se o conseguirmos estamos muito próximos daquilo que é o nosso objetivo, ainda que faltem bastantes jogos, mas garantimos uma vantagem relativamente confortável para depois conseguirmos qualificar e se possível qualificar em primeiro lugar. Sem dúvida que é uma boa distinção, porque quer dizer que fazemos bem o nosso trabalho, não é todo o mais importante, porque o mais importante, aquilo que origina tudo isto é o facto de, tanto a nível de seleção como a nível de clube, ter tido sucesso entre os títulos, também no final da época ter conseguido ganhar a FA Cup, a Premier League e a Liga dos Campeões, e depois tudo isso, tudo o que vem depois dos títulos coletivos, acabam por ser bonito, mas por ter bastante menos importância, mas só mais uma motivação para continuar a fazer o meu trabalho bem e para continuar com a mesma dedicação, agora que começa uma nova temporada. Sinto que estou num momento muito bom, sinto que consegui ao longo dos anos evoluir bastante como jogador, ganhar a experiência principalmente necessária para os jogos mais importantes, para aquilo que chamamos de grandes competições, como jogar uns quartos de final, umas meios finais, uma final de uma Champions, passar pelas desilusões e aprender com as grandes desilusões para depois também ter sucesso é importante e chega a um nível em que me sinto bem fisicamente e que ao mesmo tempo também me sinto com um nível de experiência bastante bom para chegar a estas etapas e conseguir corresponder e, portanto, tentar dar continuidade a esse trabalho, tentar agora manter esse nível durante o máximo tempo possível, porque essa é a parte difícil, porque chegar lá acima é difícil, mas manter lá em cima o nível, isso sim acaba por ser o mais complicado e, portanto, continuar com o máximo de exigência comigo próprio para continuar esse caminho e continuar a ter sucesso. Obrigado.